E quatro seleções que, no meu modo de ver, representam o voleibol mundial. Nós temos aqui uma Sérvia, que é caracterizada por uma seleção que joga com muita força, com muita velocidade. Uma seleção asiática, que é a China, que joga com muita defesa, com muito volume de jogo. E a seleção portuguesa, que parece muito com o voleibol brasileiro, que é uma mistura, enfim, das escolas asiáticas e europeia. Então, talvez seja a grande particularidade dessa competição da Liga das Nações, essa diversidade que você tem todo final de semana de jogar em diferentes escolas, dentro de uma mesma competição. Então, tenho certeza que vai ser um grande final de semana. Desejo a todos os participantes, aos treinadores e atletas uma boa sorte e que tenhamos todos um grande evento. Obrigado. É um prazer poder voltar a Portugal. Hoje eu vi minha primeira Liga Mundial, tive a oportunidade de jogar aqui em 2006, em Lisboa. Então, voltar aqui para mim é especial. E, como disse o Renan, é um final de semana. Sem dúvida alguma, estamos muito bem instalados. Um ginásio ótimo para jogar. E fomos muito bem recebidos por todos. E, como disse o Renan, é um final de semana de quatro escolas de voleibol, que acho que cada dia você tem que se adaptar a um estilo de jogo diferente. Então, acho que vai ser muito interessante esse final de semana. E eu espero que a gente possa continuar nesse nosso ritmo, né? Crescendo, evoluindo a cada jogo. E rumo à classificação para a fase final, que é o nosso primeiro objetivo. Obrigado.